Estamos no período de transição do inverno para a primavera. É, transição, sim senhor. E com isso, o aumento das temperaturas. Ah, a condição favorece a ocorrência de queimadas, como tem acontecido, né? O Corpo de Bombeiros faz um alerta e dá dicas sobre cuidados para a estação. Sem negócio de colocar fogo nilote, não sei o que, não sei o que. Tá tudo aqui na reportagem, pode balançar. O mês de setembro marca historicamente o clima de tempo seco e de baixa umidade, o que favorece para queimadas e problemas respiratórios. As fumaças são tóxicas, elas apresentam dióxido e monóxido de carbono, né? Podem gerar dor de cabeças, principalmente se for para prédios, que a gente não vê muito bem para o sentido da fumaça, podem causar irritações nos olhos e problemas de saúde para pessoas que possuem problemas de respiração. Além disso, também causa poluição visual e suja o meio ambiente, né? Degrada. Ações de conscientização são realizadas pelo Corpo de Bombeiros, de forma mais intensa nesse período. Nós temos algumas medidas socioambientais que nós vamos às escolas para conscientizar sobre os problemas de incêndio, sobre a questão de florestas, matas. Nós também temos núcleos especializados, chama núcleo de incêndio florestal, que são guarnições que ficam específicas para poder combater esse tipo de ocorrência. A Defesa Civil, através de alertas, também trabalha com a conscientização da população. Neste período de baixa umidade, a recomendação para a saúde e contra as queimadas. Estamos num período quente, com baixa umidade do ar. Então, isso facilita a propagação de chamas. Então, nós indicamos a população a não fazer fogo em áreas de mata, em áreas de seca, tendo cuidado principalmente quanto à questão criminal, porque o incêndio criminal, ele gera aí diversas penalidades. Além disso, tem a questão de saúde, a questão de vidas animais naquela mata e a própria saúde humana ali. Tanto para lotes vagos, quanto em áreas de mata, proprietários optam em fazer a limpeza usando fogo. A ação desaconselhada pelas entidades de segurança. No Parque Serra do Brigadeiro, entre as cidades de Manhoaçu e Viçosa, agentes de segurança estão combatendo o incêndio há 15 dias. A suspeita é de ação criminosa. Suspeita-se que os produtores rurais colocam fogo em suas propriedades, não conseguem controlar e esse incêndio passa para o Parque Estadual. Então, assim, gerando toda uma demanda do Estado, de equipes de polícia, bombeiros, brigadistas. O incêndio lá agora já tem a medida de proporção? Quantas pessoas estão atuando? É, a gente, nós temos várias equipes lá. Temos a equipe da aeronave e da polícia militar, temos os bombeiros militares que estão atuando e temos os brigadistas também pertencentes ao IEF, né? E estão atuando lá, tudo numa gestão de muitas pessoas, eu acredito que na faixa de uns 40 combatentes no todo. Os prejuízos são quase que incontáveis, né? É positivo, né? O prejuízo ambiental aí é muito complicado, né? Temos a fauna, temos a flora, que são prejuízos aí até mesmo irreparáveis para a sociedade. É, o clima está estranho, né? Aí fica seco, a pessoa vai ali, tem que controlar, né? Colocar fogo. E para que colocar fogo agora, né? Nas coisas, né? O tempo já está estranho, aí é fumaceiro para todo lado, aquela fulige, vacalhando quem lava roupa, sem contar na questão de saúde e respiração, né? Que é a grande preocupação, olha lá como é que está. Eu vi, olha aí, eu vi hoje de manhã, a imagem que a gente mostrou de abertura, eu mostro também, esse tempo cinzento aqui em Valadares, né? Pô, gente, vão cuidar do meio ambiente aí, pelo amor de Deus, né? É, baixa umidade, misericórdia. E aí